E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Julio Chiarene e chegamos a segunda edição do quadro que eu iniciei há umas duas semanas, né, chamado Jogando de Dois. E dessa vez, continuou aqui na mesma, que fez a participação da mesma edição, é o Eduardo Vieira, o Thiago Tulipas, que é o novato aqui, outro amigo aí de longa data aí, e atrás das câmeras, atrás das câmeras, Wesley Vieira, que participou desse lado de cá, né, da última vez. E o jogo de Dois de hoje, né, na verdade é um jogo que pouca gente sabe que é de Dois, inclusive, né, é um jogo de RPG, é o Final Fantasy 3, eu não sabia, né, Final Fantasy 3 do Super Nintendo, aqui, ó. Então, vou jogar um pouco aqui com o Eduardo, né, e o Tulipa aqui vai ficar dando o palpite aí. Controle fake, do seu lado, né. Bora. Vamos lá. É só aquele irmão mais novo que dá um controle assim, flip, algum dos seus fios. O flash tá acabando. Vai jogando aí, vai jogando. Vamos lá, eu já tenho um new game que eu fiz aqui, né. Tá sim, tá sim. É curiosidade, Jogar, fala pelos escritos sobre o Final Fantasy 3 e o 6. É, porque nos Estados Unidos é 3, né, porque não lançaram o 2, o 3 e o 5, né, então ele acabou sendo a continuação direta do 4, que o do 4 seria o 2, não é uma confusão danada, né. Mas do 3 foi direto pro 7. É. Depois do jogo saiu como 7. É, porque é essa coisa da Nintendo, né, de você, a Playstation não tinha nada a ver com isso e já foi pro 7, né. Então, beleza. Vamos lá, aqui, ó, como é que muda aqui, ó, quem não sabe, config, vamos ver, vamos ver, controle, múltiplo. Com quem que você quer jogar, Dudu? Eu quero jogar com... Eu não tô a fim de fazer aqueles comandinhos do save, não, que é chato pra cacete. Bota o Edgar pra mim. Não, banou, não, banou, merda. Você fica dando health, né, gente. Eu não gosto desse maluco, não. Chato pra caralho. Tá bom, o Edgar e a Terra, vai. Ah, era, dá pra usar dois, tá bom, o Edgar e a Terra. E eu vou jogar com o save, que eu gosto de ficar dando Hadook. Tá. E, pra quem não sabe, né. Hadook? É, é, você faz Hadook e fazer uns comandos, né. O interessante desse jogo é que cada personagem é totalmente diferente do outro, né. Geralmente tem uma habilidade, é só alguma coisa diferente. E no caso, ele tem, é, a habilidade dele são golpes de jogo de luta, né. Tem suplex, um, meu, não sei o que. É, é porque você clica no Blitz, a opçãozinha dele no Blitz, e você faz um, um Hadookenzinho, a minha lua completa pra trás, uma coisa que faz um negócio. Pra perceber que eu nunca joguei essa porra. Nunca joguei Final Fantasy 6? Não, não. Esse é muito bom, cara, é muito bom. Ótimo. Acho que no Super Nintendo, eu nunca joguei um Final Fantasy. É pra Playstation 1 também. Tem lançado, só que é meio lento, né, por causa tem load, né. É igual ao Chrono Trigger também. Eu joguei pouco Final Fantasy 7. Então a gente vai jogar aí, até, nessa partezinha dessa balsa, né. Eu pulei 4 Final Fantasy 5. Alguém lembra o caminho certo aqui dessa balsa? Não. Mas nem eu. Não. Se vocês não sabem. Agora, Dudu, agora, Dudu. Vamos lá, eu vou atacar você. Pode ser a balsa. É você, Júlio. Ah, já deu o Hadook, ó. Vou usar o alto crossbow ali, que é mais de Blaster na merda. Aí, Júlio, você que é o merda do Banone, né. Será que é o Chrono Trigger? Chrono Trigger? Mesmo pra cacique. Isso aqui é Chrono Trigger. Ih, é o Trigger. Não, não. Essa música é muito foda. Muito boa, né. Nossa. Cara, tem sons de jogo perfeita. Não é straight, vai. É, Júlio, que essa é muito, não. Só vai. Não é straight. Só que eu acho que tem um jeito. Eu acho também que, eu acho que não é straight, não. Hum, vamos ver. Eu demorei um ano pra frente, trás frente, eu demorei um ano pra passar dessa parte na época do Vargas, lembra do chefe Vargas na casa do Itadeu? Era obrigado a usar pro... É, senão você não passava do chefe. É você. É só dar health que esse retardado. Mas, é, bota no menu depois e bota esse maluco pra trás. Tem jeito? É, fazer, pô, pra ele apanhar, pra ele tomar menos dano. É, porque ele não pode morrer. Tem que ser radicóreo, deixa o cara na frente. É, é. Tem que ser radicóreo, é sé, palhaçada. Tem que usar as coisas que o jogo te dar e pilantrar mesmo. É, eu vou jogar uma rádio. Ô, Júlio, por que a Terra tá dando soco? É porque eu vou causar magia? Não, porque dá uma faca, uma coisa. Ah, ela gosta, uma faca. Ela tá com a faca, ela tá com a faca. A faca, eu acho que é o Amitronauty, não tá? É. Você tá, você quer dar um minuto. Você tem Faridense aí? Não, não sei. Quem que tinha Faridense? É ele, eu acho que é a minha luta. Não, eu só tenho... Eu só tenho o Outer Bolt, o Suplex, o Pumel e o Outer Bolt. Suplex é assim, X, Y pra frente, não, X, Y pra baixo e pra cima. O Fire Dance eu acho que é o Escrição do Riei. O Fire Dance eu acho que é a minha Lua completa de frente pra trás, não é? Eu acho que é o Escrição do Riei. Pode ser, pode ser. Vamos lá, eu vou dar o Pumel. Como não, o Suplex, errei. Você não soltou foi nada, Pedro. Errei. O tal do Ben, a gente não pode morrer, tá, Garcia? A gente perde a missão aí. É, o Ben é um dos personagens toscos do jogo, mas ele fica curando, ó. E não gasta MP, a maturidade. Ele é o líder dos Returners, né? Ah, dos Returners, é, né? Quer sonoplastia agora? Mas lembrando que ele ainda é melhor que o Albus. É o Albus do San Francisco Tetics. O Albus é bom. Que bom, que merda. O Jorge que você acertou o caminho. Será? Até agora a gente não voltou. É, o Jorge precisando que a missão save Albus vai dar um passamento de 10 em cima. É um maluco, o Albus é um doente mental. Então, eu sacanei o Ben ali, mas nessa missão ele é útil porque ele fica usando um negócio de recuperar life e ele não gasta MP, não gasta nada. Então, todo turno você fica enchendo a vida. É, isso aí que eu faço, eu nem vou ouvir pra atacar. Não, até que o ataque dele é uma merda. É, o Fire Dance é um Hadouk incompleto. Hadouk incompleto, mas de frente pra trás, né? Acho que a gente acertou ele. A gente acertou. A gente vai enfrentar o... É igual aquele modo do diabo, você morrer já era. Ah, o Hardcore? Você... Além de... Além de... Além de... Você perde o personagem. Mas o... Thiago, você já chegou a jogar esse aí, cara? Não. Caramba. Nego de casa? Hum, não. Esse foi o jogo que eu fiz mais New Games na minha vida. Eu fiz um porrata também, mas nunca consegui. Foi o jogo que você mais apagou na minha vida, depois do... No... 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 Não lembro que você jogava pra... Ai, pô, a gente é um moleque agora. Eu não jogava pra você, não. Eu demorei muito pra ter esse penitendo. Eu também demorei, mas eu fabri bastante. Esse jogo aí, quando eu comprei, eu comecei a fazer... Eu conheci o... Pela Saco? Pela Júlia. Como é mesmo? Ah, não sei. Fernando. Fernando. Não, não sei. Não, não sei. O nome do cara é Pela Saco. Eu conheci ele lá na... No momento ele vai ver esse vídeo, ele vai ficar puto. Se lasque ele. Mas era o nome dele, olha. Pela Saco? Eu conheci ele lá na locadora Pit Stop, né? E aí ele tava jogando isso aí. A gente começou a trocar ideia sobre isso e acabou fazendo amizade, né? Inclusive o Cristiano, o Batatão, que não veio hoje, que é pra estar aqui, também ficou produtivo na mesma época. Então era o papo, né? O Fantasy 6 era... Era o papo do colégio de 6, basicamente. A parteia que me levantava. Saudade. Não sei o que ela tem. Não sei o que ela tem. Não sei o que ela tem. Você não quer olhar no menu pra ver se essa perra tá dando soco nos outros? Não. Tá não, cara. Eu acho que ela tá dando um horror. Não tem como. Eu não sei o que ponto pra ver agora. Aqui não tem como ver. Ah, não. Na balsa eu não tenho não. Não, não é. Mas não vai entrar numa caverna aí, ó? Vai. Aí, ó. Dá uma olhada aí. Você não já passava por esse... Não, não. Nesse lugar, não. Vê se ela tá equipada mesmo. Tá sendo. Não. É uma... Uma faca. Riffle Knife. Ah, tá. Já vai ser. Ficou bonitinho no jogo. Cada raninha que ela colocar vai aparecer. Aparece. Não, aparece. 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 Seu Deus. Seu Deus. Vamos fugir? Não, porque eu... Não. Dá um pau nesses vagabundos. Agora pode jogar. Já tem um maluco embora já. É que eu não consigo exigir esse primitive attack. Ah, eu mato esses vagabundos. Ah, tá certo mesmo. O gráfico pra época eles jogaram bonito. O Júlio tá acertando de primeiro rumo no caminho. O jogo é bonito. Música, gráfico, história. Tô achando que o Júlio não tô jogando esse jogo antes da gente chegar aqui. Eu vi nota. Aqui, ó. Tem aquele auto crossbow, joias e blaster. É uma merda. Eu acho que tem que fazer esse barulho, né? É uma merda. Eu vou usar aí pra língua dele. Eu acho que os bichos se atacarem, não é? Ah, é isso mesmo. É, ó. Esse cabelo dá um... Ah, merda. Ah, merda. Você vê que eu solto o crossbow ali, ele dá 140. Você solta aquilo ali, o moleque deu 70. E quando ele toma a primeira porrada do inimigo, ele já vira com você e te ataca de novo. Parece que você tá magia nele pra ele não virar. Ah, tá. Pra ele não sair do concurso e é magia. Mas foi ele que virou o amigo, pô. É, mas... É o amigo dele. Ó, o Breno não consegue vir, né? O Breno. Sei lá. Você lasca essa merda aí. Senão esse bicho não fica no grupo. Ah, outro. Ah, outro. É agora aí, Dudu. Chefão. Não, agora não. Agora Vanish Mais Doom. Não tem? Ainda não tem. Ah, é. A galera não sabe do Vanish Mais Doom. Só que eu vou testar do Vanish Mais Doom antes do... Não, de conta, no meio da batalha. Tem que soltar Fire nele que ele fala... É, faz isso mesmo. Eu vou soltar o Auro Bolt. O Vanish Mais Doom é o seguinte. Tem uma magia de jogo que chama Vanish. Que deixa o inimigo invisível. E a magia Doom, né? Mata os outros. É, pois você também é Ex-Zone também serve. É, Ex-Zone. Vanish Ex-Zone também. Você mora com a Zona X. Quando o bicho tá invisível, você pode mandar ir pra morte ou pra Zona X. Isso, Zona X é tipo a outra dimensão do cabelo do Zona X lá. Isso. Você vai morrer do mesmo jeito. É, você mora com o bicho lá. E lembrando que quando você solta Vanish no inimigo ou em você, você fica imune ataque. Não, não acontece isso, Júlio. Calma, tá tranquilo. Tem cara. Tem cara. Tem cara. Se você não tivesse Phoenix Down, cara. Eu ia que quebrar isso tudo aqui que você pensou, cara. Agora cura ela aí, ó. Você tá com sede aí. Pura terra aí. Não precisa curar não. Não precisa curar não aí, ó. Porra. Porra, tem mais só dois Phoenix Down juntos. Você quer me fuder. Atenção. Pura terra. Não precisa curar terra não. Tonic? Tonic não. Nem arrumou lá o menu do game lá. Tá sonhado. Cura com Belão aí. Isso. Ups. Morreu. Não precisa curar terra não. Tonic? Nem arrumou lá o menu do game lá. Tem cara. Tem cara. Tem cara. Tem cara. Os dois de cima são mais resistentes. Não. Taca tudo aqui, ó. Taca fire. Boa, Benon. Tá vendo? Benon tá sendo útil. O que fez isso aí? Não. Leiva o horrorbolt. Eu errei o filme. Iiih! Tem cara. Tá vendo? Não ele não tem cara de nada não? É, tá vendo? Não, veio de novo, pô. Não, veio de novo. Fez o save. Volta o fence Down. É ultimo fence Down, não tem problema. Aquele chefe lá do Dark Souls 3, Emily's King, pegou o tempo desse cara aí, não tem que estar aí, ó. Não tem que estar aí, ele ignora as ervas do jogo. Na verdade, era pra estar curando com ele e soltando o file com a terra sem parar. Olha lá, dois ataques. Faz o mais simples, gente. Aham, é hora boa. Esse bicho é fácil. Pô, caralho, que ele é rando? Você está acabando com a nossa campanha. Júlio, dá aquele pra frente, pra trás, pra frente. Eu errei aquele. É tu, meu irmão. É o pum, mas só. Agora vai Aura Bolt. Momentos de tensão. Tá, batalha da pó, após. Vai, Aura Bolt. Glória a Deus. A Deus. Batalha tá com a pó aqui, a gente vai vencer esse vagabundo. Vai sim. Vai sim. Parou esse negócio aí, gente. Repetido aí. Tudo pariu. É a mesma frase. É que idiota, ele quer deixar a terra cega. Ih, eu perdi o Ben no Game Over. Ah, não pode ser. Perdeu mesmo? Foi. Assim de nada. O Ben é o líder da revolução e tal. Ele não pode morrer. Eu não pode morrer. Eu tinha esquecido disso aí. Não pode ser. Mas você viu que o meu estilo de sobrevença falou pro Júlio no começo. Bota esse vagabundo pra trás. Vai, Júlio. Vai. Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou acelerar o vídeo até a gente chegar lá, tá? Rapidinho. Show. Vai. E aí, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Descrição e Legendas Pedro Negri Ele não ri nem uma vez agora, né? O negócio é a terra também não usá-la pra curar, só pra soltar em fare nele. Porque dói bastante nele. Dá dor de cabeça. O mais engraçado é que esse bicho você enfrenta, 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 enfrenta. Ah, ele várias vezes enfrenta ele. Até que a... Junto com chupom, né? É. Ah, um chupom. E depois ele vira recepcionista. Do Coniseu, né? É, porque a Helmy... A Helmy vira amiguinha dele, né? A Helmy vira amiguinha dele. Ele não tem como jogar com esse bicho, né? É, ele não é... Ele não é um... Ele é um vilão, mas ele é... Ele é maneirinho. Vilão do bem? É, mas ele é meio gente boa. Então vai pra quem no final? Até agora eu não entendi. Eu não lembro mais da história. Pro Império do Kefka? Não, o trabalho do Kefka não. O Kefka nem tem Império. Então o que ele tá querendo pra gente aqui? Eu não lembro o que esse vai dar pro canal. Ah, já era. Ele é uma coça nesse vagabundo agora. Ah, musiquinha, musiquinha. Ah, é, ela tem uma história. Tem uma história aí, né? Mas eu tenho... Toca... 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 Sensacional. Nessa música que toca quando o Gal aparece? É. Mas você tem que apertar o... Sou eu? É. Não sei por que, né? Porque você foi o último a atacar? Não lembro. Das outras vezes que a gente jogou esse jogo de dois, a gente não... De um zero. Jogou umas... Poucas vezes. Tá, é uma dica, cara. Pra quem não sabia que... Final Fantasy 6 é possível jogar de doidos. Agora vocês viram aí como é que joga. Lógico, não vai controlar no mapinha, no jogo, eu tô só na batalha mesmo. É. E o amiguinho torça pra ele não errar o Hadouk. É. Ah, Hadouk. O Hadouk fica colocando meme aí. Reage, cara. Ah, Hadouk. Vai, aperta aí. Tá se com uma chama ali. Ele foi atrás, né? Do... Do... É. Porque se ele pudesse, ele matava a Mil. Aí, praticamente... Ah, essa parte separa, né? Aí divide, é isso aí. Ah, e o save vai pra aquela missãozinha que ele encontra o Shadow. O Shadow. Isso. Aí tem o Doc que tá em conta da missão. Ah, é. Nessa missão que ele... Olha lá. É a tela das missões. Essa missão do save em que você encontra o Shadow, ele dá um suplex num trem. Isso mesmo. É. Tem um fantasma que tá o Saiyan, né? Isso. O Saiyan, que ele vai com o Saiyan pra lá. Ele dá um suplex num trem. É o modo. Muito bem feito, né? Vamos ver como é que tá aqui. Olha aí, ó. 5 minutos, beleza. Então é isso, galera. É... Só pra finalizar aqui, né? Foi só uma jogatina aí pra gente trocar uma ideia, bater aquele papo, né? No meio do jogo. Como antigamente, né? Como se estivesse numa locadora ou na casa dos amigos, né? Como no outro caso, né? É. Porque isso vai ser o memeiro aí da galera. É. Memeiro. Então... Se despedindo aqui, Eduardo Vieira, ele tem aí um grupo de podcast, né? Não, não tem mais não. Fala aí, porra. Não, não tem mais essa merda, não. Vai pra cá. O senhor não tem mais essa merda? O YouTube tem, porra. Não, o senhor não tem mais não. Isso acabou. É o Recast, que eu também participo. Então, vocês... Eu vou deixar o link na descrição do YouTube. Isso não existe, porra. Não, a gente não tá fazendo mais, mas futuramente iremos fazer. Mas, no momento, tá meio parado, mas tem lá no YouTube pra quem quiser... Tem os três episódios, né? É, os três episódios tem lá no YouTube pra quem tiver interesse, né? Dá uma olhada. O outro aí tem canal? Tem nada. Tem Instagram. Vou colocar o Instagram dele aí pra vocês. Nem o seu meu, cara. Eu vou colocar na descrição. Fica no link, porra, lá. É de Thiago L. Franca. O Wes, acho que tem canal, né, Wes? Eu tenho dois canais, não sei nome de nenhum. Se eu achar, eu coloco. Eu vou deixar na live aí pra quem tiver Xbox, mais Oliveira, tudo junto. É, pra quem tiver live aí, né? Porque ele é cachista, né? Eu sou cachista. Cachista. Beleza? Então é isso, pessoal. Compartilhe, dê aquele like maroto, né? E se não tá inscrito, se inscreva aí. E ative o sininho. É, ative o sininho, né? Então é isso, galera. Valeu. Valeu.